Música Um traficante numa comunidade que supostamente é dominada pela polícia Música Música Existe um movimento silencioso que está ressurgindo Em dias de luta, escuridão, dor e violência Só existe uma esperança que vai transformar as cidades, os estados e as nações Não pense que um grande inventor, um cientista ou um louco revolucionário Criou uma máquina do tempo Ou que um herói saltou dos quadrinhos e ganhou vida Ou ainda que um prêmio Nobel acaba de lançar um antídoto para o caos social e para a decadência humana Estamos falando sobre um exército de pessoas de carne e osso Que carrega dentro de si algo capaz de mudar realidades Salvar vidas, resgatar sorrisos e transformar histórias Existe uma legião de soldados, homens e mulheres e pequenos avivalistas Que estão se levantando para anunciar a melhor das notícias de todos os tempos Eles irão batendo de porta em porta, desbravando ruas Fincando as estacas da salvação nos lares Serão incansáveis até que cada família seja alcançada Semerão a paz aonde quer que uma porta se abra Eles irão realizar obras ainda maiores Amém 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 Amém